Então, para os ingredientes a gente vai usar aqui uma xícara de óleo, duas cebolas picadas, cinco alhos picados, três tomates picados, um pimentão picado, dois filés de peito de frango cozido e desfiado e daí na nossa massa a gente vai usar duas xícaras de leite, quatro ovos inteiros, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, uma colher de chá de fermento, essa ser a nossa massa. E o segredo do nosso recheio que vai deixar ele bem cremoso é um copo de requeijão cremoso. E o nosso tempero que eu vou usar aqui é o do dia a dia, mesmo sal e pimenta e já é a gosto. Vamos iniciar nossa receita primeiramente picando os ingredientes que a gente vai usar no recheio, porque o recheio vai ser coreano. Então aqui vamos picar a cebola. E agora a gente vai partir para o alho. Então agora a gente vai fritar isso aqui. Então enquanto frita isso aqui a gente vai cortar os ingredientes. Então aqui na canelinha. Um pouquinho de azeite aqui, o óleo. Então sempre corta até aquecer a panela e o óleo antes que eu pôr para fritar os ingredientes. Então aqui a gente vai picar o tomate. Aqui, nada mais, não há necessidade. Então vamos tomar despicadinho. O pimentão a gente vai picar da mesma forma. Então aqui eu já fritei a cebola e o alho. Agora a gente vai colocar o pimentão e o tomate. Aqui dá para a gente já adicionar o sal e a pimenta. Então vamos despegar aqui. Então o sal e a pimenta é gosto. Aqui também pode ser colocado algum outro tempero que goste. Então, ó. Enquanto isso a gente pode preparar a nossa massa. Porque aqui vai demorar aqui uns 5, 10 minutinhos para ele fritar e ficar cozido. Se vai usar fermento na massa, é importante sempre ligar o forno antes. Então antes de a gente preparar aqui, o forno já está ligado para ir aquecer. E no liquidificador a gente tem que colocar primeiro os líquidos. Então vamos colocar primeiro o leite. O óleo. Vamos colocar já. Então o óleo vai em uma xícara. O óleo. Normalmente eu não coloco bem certinho, mas a xícara eu coloco um pouquinho a menos. E os ovos que a gente vai colocar já. São 4 ovos. Agora vamos colocar o trigo. A farinha de trigo. A farinha de trigo a gente vai usar 2 xícaras também. 2 xícaras. E o amílio de trigo a gente vai usar como 1 xícara. O fermento eu vou deixar para colocar ele por último. Porque a massa ainda vai esperar um pouquinho aqui até a gente terminar o rechim. O fermento a gente sempre põe por último. Antes de... Não é para colocar o sal. Põe o fermento no estúdio e põe para o sal. Então aqui vamos bater no ar. Agora a gente põe sal aqui também um pouquinho. Deixa eu colocar já. Não, daqui a pouco eu esqueço. Mas olha. Ok. Nas matas a gente põe um pouquinho de sal também. Enquanto isso vamos mexer o nosso molho. Até o tomate já está derritendo aqui. Já o fermentão também. Então aqui ó. Começou a ficar assim no molho ó. Ele já está mais líquido. O tomate já está desmanchando. Então a gente já pode colocar o frango. E vai ficar assim ó. Um recheio mais firminho. Não muito líquido. Só que como o frango já está cozido. Não precisa deixar muito tempo. Só a gente acertar agora o tempero aqui. O sal. Então aqui na nossa massa a gente vai colocar o fermento. Vai uma colher de já mais ou menos. Mais ou menos o tamanho dessa do que a gente está usando para pegar o sal. Então aqui o fermento. E o fermento ele não pode bater muito. Porque senão ele perde as propriedades dele de fazer a massa crescer. Então a gente só vai fazer o movimento de pulsar. A nossa travessa ou a forma já está untada somente com óleo. Não precisa colocar trigo. E aqui a gente vai colocar metade dessa massa na travessa. Então aqui nós vamos colocar o nosso recheio aqui para colher a massa. Aqui a gente vai colocar o nosso recheio. E aí vai o nosso segredinho que vai deixar esse recheio bem cremoso. Que é o copo de recheio bem cremoso. Então se for variar lá o recheio. Coloca o recheio cremoso também. Que ele vai dar um roxinho bem especial na torna. Então a nossa receita está pronta aqui. Já coloquei no forno. Daqui uns 30 minutinhos mais ou menos ela já vai estar assada. Eu queria daqui do dia da receita. Melhor parte da receita. Obrigada. 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 Obrigada.